Lame, lame a barriga da mãe, lame. Que vontade de comer isso aqui. Quem tá com mais vontade é a Lys. Nossa, o cabelo do forno não queima a mão. Ai, quem chegou? Gatíssimo. Cabelinho cortado. Cabelinho na régua. Barba feita. Já vê, já vê amor? Nossa, tá muito lindo. Obrigado. Hoje a gente vai fazer o primeiro ensaio de gestante oficial. Aqui em casa vai ser. A gente vai fazer nossa casa mesmo, aconchegante e tal. Pra fazer umas fotos bem lindas com o barrigão. Tá preparada, amor? Tô ansiosa. Pra fingir que tu é modelo hoje. Tô ansiosa, só que assim, tá corrido. Porque eu fiz o cabelo agora de manhã. Agora, início da tarde, eu tenho que comprar uma camiseta pra mim. Porque a única camisa branca que eu tenho não serve mais. Ela tá apertada. Por que que não serve? Eu acho que é porque a máquina encolheu a camisa. Ah, tá. Não foi tu que engordou, não. Não, eu não engordei. Não sei, sei. A meta do Ilha é engordar o que eu tô engordando, entendeu? É, na verdade sim. A Morgana, ela tava lutando pra ultrapassar a minha barriga. E agora ela conseguiu. Eu vou mostrar pra vocês as roupas que eu separei lá em cima. Vem cá. Daqui a pouco eu vou na maquiadora. Depois eu tenho que comprar umas flores pra fazer as fotos. Tem muita coisa pra fazer hoje. Vem cá. Eu separei umas roupas pra usar no ensaio. Só que não tem muita roupa que me serve, entendeu? Daí que eu pensei. Eu vou pegar umas camisetas do Ilha. Que é tipo super... Amor, tem três camisas brancas aqui. O problema é que não serve, amor. Essa daqui, ó. Por exemplo, eu comprei no final do ano. Tipo, o Réveillon. Não serve mais. Juro por Deus. No Réveillon ela ficou perfeita. Eu lavei essa camisa agora em janeiro. Já não serve mais. Eu vou pegar umas roupas, porque daí eu uso bem largona, assim. Só com a barriga. Eu acho que vai ficar bem legal as fotos, sabe? Tem a jaqueta do Ilha também jeans, ó. Pra usar com o barrigão de fora. Resumindo. As fotos vão ser tudo com roupa minha. Com as roupas tuas. E eu vou usar também lingerie pras fotos hoje. A gente vai fazer umas fotos assim bem... Bem sexy. Que vergonha. Eu vou ter que usar a lingerie ainda feito fotógrafo. Mas então tá. Agora a gente tá indo almoçar pra poder voltar e fazer as fotos ainda na luz do dia. Pra gente poder usar a luz lá do natural. Ô vida, come pouco pra poder caber na roupa, tá? Come só saladinha hoje. Cheguei no meu momento do lixo ao luxo. Fazer uma maquiagem. Olha só. Pra quem tá com dor na perna, igual eu, tá ótimo. Ai, gente. Agora eu vou dormir um pouquinho, tá? Tirei a hora pra maquiar. Socorro. Cadê a Morgana de antes? Que a Morgana lá é velha. Não conheço ela. Nem sei onde mora. Olha isso, gente. Só falta batom. A gente vai fazer batom agora. E é incrível que toda vida que eu vou ter, chá revelação, até no meu casamento, tudo, nasce uma espinha aqui, ó. Sempre no mesmo bendito lugar, vocês acreditam? No meu casamento nasceu. No chá revelação eu tava com espinha. Sempre no momentos especiais eu tenho espinha. Vai fazer o quê, né? Vou passar batom? Tá. Cheguei em casa. Vou gravar a reação do William ao me ver maquiada assim. Porque não é sempre, né? É o dia que a gente tá com essa maquiagem, né? Vamos ver se ele tá aqui. Tá fofocando aí? Tá fofocando. Tá falando... Bom, Maria, Fifi, tá falando de quem? Só dava pra ouvir tua voz. Tava te elogiando, né? Tava te elogiando? Que que deu, Liz? Tô suada? Será que você me reconhece? Você tá reconhecendo a mãe? Você reconhece a mãe? Tô oferecendo aqui rosquinha pra eles comerem, né? Porque eu não gostei de tirar em casa, né? Não comprei bolo, não comprei nada. E essa moça maravilhosa aqui veio com uma caixa. Não, calma que eu tenho um bolo aqui. Viu só? Da tua mãe, né? Sim, da Shokoji. Olha só, gente, da Shokoji. Vou abrir aqui pra vocês verem o que que é, porque eu também não vi. Ai, me ajuda. Ai, a gente se nua. Ai, vamos usar ele pras fotos. Ah, boa ideia. Né? Pra fazer o vídeo. Que é a única coisa que a gente tem assim de diferente hoje pra gente usar. Ah, fechou? Fechou. Não precisa comprar ovo. E o café da tarde. O bolo tá pronto já. A gente ia fazer umas fotos, eu e o Willi ia fazendo bolo e tal. Só que não temos farinha de trigo, não temos ovo em casa. A gente não tem nada pra fazer essas fotos. Então a gente vai usar com o bolo agora as fotos, ó. Ninguém vai comer agora. Primeiro vai ser as fotos, depois a gente come. Primeiro look das fotos, detalhe. A calça não fecha. Eu vou pegar um cadarço de um tênis meu e daí a gente passa e deixa assim, ó, meio aberto. Gente, olha isso. A calça vai ficar assim, ó, no ensaio, ó. Fica bonita, eu acho a barriga aparecendo. E o que é engraçado é que essa calça, ela era bem boy. Ela vinha aqui, ela era bem argona. Então ela veio bem certinho, entrou. Só que ela não fecha, ó. Ah, não chega. Nem forçando, ela não fecha mesmo, ó. Então esse aqui é o primeiro look das fotos, pé descalço, porque a gente vai cozinhar. Vamos fingir que vamos cozinhar, porque a gente tá sem os ingredientes pra fazer o bolo. Então eu quero fazer umas fotos na cozinha, porque eu acho que vai ser legal. O William achou que a gente ia cozinhar de mentira? Não, de verdade, ó. Meu Deus, pede isso de manteiga na brigadeira. Acho que é. Vou pôr o negócio condensado. A gente vai cozinhar, vou deixar gravando. Vocês vêm do making of do ensaio, tá? Esse brigadeiro aqui que a gente tava fazendo não deu muito certo. Meu Deus do mundo. Parece só uma massa de bolo, cara. Cara, ficou horrível, horrível. Mas ninguém vai saber, no vídeo, na foto, ninguém sabe. Ela vai ser difícil, hein? Eu acho que eu vou pegar uma no colo. A dificuldade é a nisso. A gente vai ficar melhor no colo. Ai, meu Deus, mãe. Eu vou estar na foto. É agora, é agora. Vamos ver se faz o certo. Vai morder a minha barriga. Lembre, lembre a barriga da minha barriga. Ah, meu Deus. Ai, meu filho, tá dando cosquinha, cara. Ai, que gostoso, eu não tô. A cara do filho é tipo assim. Que vontade de comer isso aqui. Quem tá com mais vontade é a Alice. Vamos sair do forno e não queimar a mão. Agora, a gente liberou o William, porque, coitado, ele tava caindo de sono pra fazer essas fotos. E vamos fazer umas fotos aqui no quarto. Mamãe e bebê. Ai, gente, que vergonha de lingerie no YouTube. Mas vocês fingem que é pequeno. A mesma coisa. É, tudo a mesma coisa. E olha só o tamanho que tá o barrigão. E não é que ele não se mexeu uma vez. Não é que ele não se mexeu uma vez. Gente, a gente te amou. Tudo. Falei, uma voz diferente. É. Não. Não, cara. Tá ali, gente. Tá paradinho. Eu nem falei pra vocês, né? Mas a Sá e a Lu filmaram, filmaram, né? Tirando foto do meu chá revelação. Verdade? Né? Aham. A mesma dupla. A mesma dupla. Ó, a Sá, esse aqui é o Instagram dela. Vão lá acompanhar as fotos que elas vão postar do meio desse ensaio. E a Lu, esse aqui é o Instagram dela. Inclusive, a Lu tá dando uma de youtuber, né? Ah, agora sim. Fala aí. Divulga o teu canal. Então, gente, segue o meu canal, Luísa Xereda. Eu tô fazendo um monte de foto, tudo bem engraçado. Tudo pela casa da Morgana, fala. É, eu fiz o tudo pela casa da Morgana. Então, se vocês quiserem ver, tá tudo lá. Vem com a Patinha. Aqui na descrição do vídeo. Isso aí. Terminamos as fotos. Olha só o horário que é. A gente tá aqui desde as 3h30. 3h30. 3h30, né? Fazendo. Mas deu certo, porque agora começou a anoitecer, ó. E daí, deu certo. E agora a gente vai comer o bolo. Que não foi eu que fiz. Não, é tudo fake news da foto. Gente, foi a mãe dessa princesa que fez. Olha que delícia o bolo. Só tem um dedão ali, ó. Mas eu juro que eu lavei a mão antes de pôr. Cupa do ensaio, né? Que que foi? Cupa do ensaio. Cupa do ensaio. Agora a gente vai comer. Delícia. A Lisa ali, ó. Tá a visita. A outra tá aqui, ó. A outra tá aqui, ó. Não, pega a outra visita. Aham. Olha que lindas fotos que a gente fez. Meu Deus do céu. Estaram muito lindas. Olha essas fotos aqui que lindas que a gente fez com a flor. Olha só que lindas que ficaram, gente. Ai, meu Deus. Vai estar tudo no Instagram, né? Vai estar tudo no Instagram. A gente tá aqui, ó. Lembra que eu mostrei pra vocês a hora? Olha a hora que é agora. 9 horas da noite. Estamos aqui ainda. Vim pra cama agora. Tô indo dormir. E eu tô bem mal de estômago. Tô com azia. Tipo, dor na... Dor no de barriga mesmo, sabe? Dor no estômago. Então eu vou descansar pra amanhã acordar melhor. Um super, super beijo. Hoje em dia foi super, super, super corrido. E é isso. Tchau.